Clima de despedida no Vila Nova. Essa semana a diretoria anunciou a saída do técnico Emerson Maria. Além do lateral direito Maguinho, o Meia Giovanni, que se recupera de lesão, também está fora dos planos para a temporada de 2019. Diego Giareta, que participou de 90 minutos de todos os jogos do Vila Nova na Série B, não sabe ainda qual será o futuro dele no clube. Vamos ver, a minha vontade é ficar. Eu me identifiquei bastante aqui com o Vila, com a torcida, próprio clube em si, todo mundo que trabalha aí. Fiz um ano bom, graças a Deus, acredito que foi muito vantajoso esse ano, profissionalmente para mim também. Agora vamos conversar, vamos ver aí o que o pessoal vai decidir, se eles também desejam que eu fique ou não. O Washington chegou no Vila Nova no segundo turno da Série B e espera renovar com o clube. Referente ao meu contrato, acaba agora no final da Série B, mas o meu empresário já está conversando com alguns diretores daqui do Vila. Eu acredito, cara, se for da vontade de Deus e não a minha, eu devo continuar assim. Mesmo fora da disputa do G4, os treinos aqui no Vila Nova estão sendo assim, com portões fechados. Fora do comando, o técnico Emerson Maria faz mistério. Ele que se despede oficialmente do Vila Nova diante do São Bento em Sorocaba, última rodada da Série B. É, e o nosso objetivo maior, além do comprometimento de quem vai jogar, né, sem dúvida alguma, ficar para a história, né, Porque se a gente for ver ali as estatísticas, se a gente ganhar, a gente vai para 59, né, vai ser a melhor campanha do Vila, né, dos últimos anos, né. Principalmente do passado e de 2008 também, né. E aí a gente vai com certeza querer ficar marcado, né, claro que tem toda a questão de honra, questão de, né, ser profissional até o final, mas é legal isso, né. Porque se eu não ficar aqui no ano que vem também, né, eu vou deixar, né, essa imagem boa, né, de até então ter feito a melhor campanha do Vila Nova, né, ter feito todos os 38 jogos, enfim, né. Então a gente quer sempre deixar uma imagem importante, né, e vou encarar esse jogo dessa forma. Para a partida contra o São Bento, todos os jogadores estão à disposição. O Vila Nova está na sétima posição com 56 pontos. Com uma vitória na última rodada, o Vila Nova marcará a melhor campanha do time na Série B. No ano passado, encerrou na sétima posição com 58 pontos. Jean Damas, você renovaria com esses dois personagens da reportagem da Claudiane, o Washington e o Giareta? São dois bons jogadores, atuaram bem, é o Washington, o Vila Nova, basicamente, para o ano que vem tem o Elton Reis e mais o Éder, né, o Washington demonstrou que pode ser um titular. Quando jogou, atuou bem, evidentemente, já tinha outros atletas donos da posição, como o próprio Elton Reis, que jogava, o Moacira entrava, sempre tinha outros à sua frente, mas ele é um bom atleta. E o Giareta também fez uma Série B boa, uma boa Série B. Não é tão simples achar jogador melhor que o Giareta para atuar aí no Vila Nova, não. Talvez se você conseguisse trazer um do nível do Alemão, por exemplo, que para mim joga mais, mas o Giareta serviria fácil para manter aí no elenco, até para ser titular ainda. Você lembrou um nome bom. O Alemão, ele foi para fora do Brasil? Ele está na China, ganhando... Ele jogou no Irã também. Mais de 200 mil contos por mês. Coisa linda, hein, Evandro? Ele é bom zagueiro, hein? Ele com o Wesley foi a melhor zaga que o Vila já teve. Para mim foram dois zagueiros assim, imbatíveis. O Alemão normalmente mostrava a mesma determinação do Wesley Matos. O Giareta já é um jogador mais calmo, mais disciplinado. Agora o Giareta é um cara que merece até uma homenagem do Vila Nova e sei lá, porque é um cara, na idade dele, jogar 38 partidas integrais... É, ele vai para a última integral, né? E eu acho até que... Como é que era o nome daquele prêmio antigo que o Lula ganhou aqui? Belford Wart? Belford Wart, aquele cara que não levava o cartão, né? Mas ele levou um. É muito pouco para zagueiro. Muita gente até acha, sim, que ele como zagueiro que leva um cartão em 38 jogos, não deve ser um zagueiro, né? O Lula era zagueiro? Zagueiro. O Lula jogou de lateral esquerdo na seleção goiana. Ele jogou de lateral esquerdo. Mas ele veio para cá como quarto zagueiro. Já morreu, inclusive. Já morreu, né? Luiz Reixar. Paranaense. Eu lembro dele nas categorias de base do Atlético, eu começando de repórter, entrevistas bem agradáveis. O Lula veio, na realidade, para o Goiânia na época, né? Depois que ele se transferiu, ele passou a ser responsável pelas categorias de base. Na inauguração do estádio Serra Dourada, ele era o lateral esquerdo da seleção goiana. Ô Humberto, o Washington merece a renovação? Não, até porque não foi titular, tudo bem que ele tenha chegado para o Vila na metade do campeonato, um pouco mais à frente, mas o Emerson Maria, que não teve durante todo o campeonato o time ideal, é um dos motivos em que o cara que chegou poderia ter ganhado a posição. E ele não ganhou. O Camisa 8 do Vila teve vários durante o campeonato. O 5, sim, que foi o Giovanni incocável ali à frente do zagueiro. O Elton... Não renovo, acho que o Vila não deve renovar com o Washington e deve tentar manter o Giareta. O Elton Reis operou o pé, ele quebrou o tal do quinto metatarsis. Pegando pela recuperação do Neymar, três meses. É um cara que você não pode contar com ele para o início do Goiânia, não. Então, acho que talvez estender até o final do Goiânia com o Giovanni, para não sair contratando, e você tem aqui pelo menos os caras que você conhece. O Giovanni não é o problema do Giovanni, não. O Washington, é ele que vai sair. O Giovanni vai para onde? Para fora? Tem proposta para fora do país, tem muitas propostas dentro do Brasil, também muitas propostas que dentro do futebol brasileiro. Tem empresário bom, como disse o Jean ontem, né? É, acho que o Giovanni, assim, com toda sinceridade, acho que o Maguinho foi um jogador super importante para o Vila Nova. Três anos quase. Mas eu acredito que o Giovanni, nesse momento, faz mais falta do que o próprio Maguinho. Até porque, se o Moacir ficar, o impacto não será tão grande, porque ele mostrou que tem qualidade para jogar ali. E o Washington substituiu o Giovanni nesse jogo contra o Criciúma e errou muitos passes. Teve uns dois contra-ataques lá do Criciúma, armados pelo Washington. E, para mim, não deve permanecer. O Rafael Santos, o goleiro, foi julgado hoje por causa do soco no Paulinho Mocelin do Londrina. Certo. Pegou dois jogos, já cumpriu um, então não joga lá contra o São Bento. Você imagina o seguinte, ou o Vila não fez questão de fazer uma defesa lá, arrumar alguma situação para adiar o julgamento. E se o Vila estivesse precisando desse jogo, fosse para decidir a vida do Vila, né? Mas seria difícil ele escapar de uma posição. Sim, mas eu estou falando que a diretoria, às vezes, quando você tem aquele empenho, você vai lá e transfere. Esse é o jogo de bastidor. Mas agora não precisa, né, Hernando? Não, eu sei que agora não precisa. Estou falando se precisasse. É, se precisasse. Joga julgamento para a semana que vem. Agora não, porque já cumpriu, tudo bem. Não, mas eu acho até que ele pegou pouco. Para mim, ele pegaria uns quatro para cima. Eu pensei que ele pegaria uns três, quatro jogos, que aí teria o tal do efeito suspensivo. Mas, menos mal, o Pazinato deve se despedir do Vila lá. Você acha que se despede, Evandro? Sim, porque o contrato dele termina e não sei se... Ele é do 15? Ele é do 15, Perascaba. Já, como eu disse ontem, me falaram que o Atlético investirá na contratação dele. Bora ver, né? O que vai rolar. O que você quer falar, Fim? Não, agora dá para ver essa negociação. Mas essa questão aí que o pessoal... O Pazinato é um ótimo goleiro, né? Não é porque ele terminou a temporada, ele vai terminar jogando, mas é um goleiro que... Você não viu o Pazinato levar frango durante o campeonato. Ele pode ter mostrado falhas em saída de gol, uma hora ou outra, mas peru, frango, ele não levou, não. Como você também não vê... Por que você está concordando com o Evandro? Não, como você também não vê, Evandro, uma propaganda de frango sendo feita por um goleiro. É muito difícil. Porque daqui a pouco você falou com o rapaz que foi reserva, que não pode renovar porque é reserva. Agora o Pazinato é bom, tem que renovar, tem que investir no cara. Mas o Pazinato, ele virou reserva na reta final. É pior ainda, né? Mas quando ele foi titular, ele mostrou qualidade. Por isso é que ele era o goleiro menos vazado da Série B. É diferente do Washington, que não mostrou a qualidade necessária, ao meu ver, para ficar no Vila. Agora essa questão de treino fechado aí, que o pessoal está zoando, mas peraí, não tem mais chance de treino fechado? A gente vê que é questão de honra do professor Emerson Marinho. É coerência, né? Não é porque está fora aqui. Ganhar o jogo para se despedir do Vila com a melhor campanha do Vila na história da Série B. Dá para virar bagunça também, né? Porque é o último jogo, não treina mais, vai. Casado, quando é solteiro. Ele foi coerente com o que ele fez durante todo o ano. Não tenho uma certeza, ele pode estar fazendo isso aí. Está fechado? Você não sabe? Não, mas eu faço, não. Aí você não sabe. Está tudo fechado. Olha, foi emocionante a entrevista coletiva do Emerson, o choro dele comoveu muita gente, porque a gente vê que o Emerson pegou um carinho pelo Vila Nova. Pegou. Então, assim, ele é um clube que ele aprendeu a gostar e o Vila parece que tem uma coisa assim, não sei o que, que jogador que passa por ali acaba se tornando torcedor do clube. Não sei se é o ambiente que vive. Você vê o Wesley Matos, hoje é um cara que virou um vila novense que... Então, assim, tem essa coisa lá dentro do Vila de muitos anos, né? De muitos anos. E não é que você vai chorar o choro do Emerson. Eu senti a sinceridade dele no ato de despedida. Pessoal...